Aqui no baile funk, os cria tá embrasado Aqui no baile funk, os cria tá embrasado É o darling que te pega bolado É o DJ que te pega bolado É o segurança que te pega bolado Caraca, caraca Aqui no baile funk, os cria tá embrasado Aqui no baile funk, os cria tá embrasado É o darling que te pega bolado É o DJ que te pega bolado, é o segurança que te pega bolado Caraca, caraca É o Darlene que te pega bolado É o DJ que te pega bolado, é o segurança que te pega bolado Caraca, caraca Chapadão de whisky pode ficar embrasado Chapadão de whisky pode ficar embrasado Embrasado pra caralho todo Pra fazer, 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 fazer Mano, Darlene que te pega, te pega, te pega, te pega, te pega bolado É o DJ que te pega bolado, é o segurança que te pega bolado Caralho, caralho, ó Chapadão de uísque, os cria fica embrasado Chapadão de uísque, os cria fica embrasado Mano, o darling que te pega bolado É o DJ que te pega bolado, é o segurança que te pega bolado Caralho, 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 caralho Aqui no baile funk, os cria tá embrasado Aqui no baile funk, os cria tá embrasado É o darling que te pega bolado, é o DJ que te pega bolado É o segurança que te pega bolado, caralho, caralho Aqui no baile funk, os cria tá embrasado Aqui no baile funk, os cria tá embrasado É o darling que te pega bolado, é o DJ que te pega bolado É o segurança que te pega bolado, caraca, caraca É o darling que te pega bolado, é o DJ que te pega bolado É o segurança que te pega bolado, caraca, caraca Chapadão de uísque, os cria tá embrasado Chapadão de uísque, os cria tá embrasado Embrasado pra caralho todo Pra fazer, 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 fazer Mano, o Darlick te pega, eu te pego, eu te pego, eu te pego bolado É o DJ que te pega bolado, é o segurança que te pega bolado Caralho, caralho, ó, chapadão de uísque, os cria fica embrasado Mano, o Darlick te pega bolado, é o DJ que te pega bolado É o segurança que te pega bolado, caralho, 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 caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado